Vem daí, anda comigo, no matibóio ao meu lado. Vem daí, anda comigo, no matibóio ao meu lado. E verás, como eu consigo, recordar o meu passado. E verás, como eu consigo, recordar o meu passado. Este favor que te peço, podes querer, não é vaidade. Este favor que te peço, podes querer, não é vaidade. Mas sim, a grande saudade, o que mais gosto, confesso. Mas sim, a grande saudade, o que mais gosto, confesso. É que eu sou grande apresente ao desvendido do meu passado. Vem daí, anda comigo, no matibóio ao meu lado. Vem daí, anda comigo, no matibóio ao meu lado. Vamos ao perno de pau, ao charquinho, ao que é maravilhinho. Vamos ao perno de pau, ao charquinho, ao que é maravilhinho. E também, acho maravilhinho, do caliça e bacalhau. E também, acho maravilhinho, do caliça e bacalhau. E não sentir do caliça e bacalhau, cantarei para ti o que faz. Perrigoroso, afanso está, o fato que te não digo. E verás, como eu consigo, recordar o tempo passado. E verás, como eu consigo, recordar o tempo passado. Obrigado.